Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar E deixo livre pra viver Não prometo te esperar A oração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando der saudade vou dormir Oh, 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 sem mim E quando eu perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Oh, 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 sem mim Oh, 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 oh Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar A oração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Sem mim E quando der saudade vou dormir Sem mim E quando perceber que eu tô bom E que não vai deixar um novo ao Vai ter que aceitar que é assim Sem mim Sem mim Oh, 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 sem mim